Bom, gente, letra R. Na letra R, a gente começa com uma raiz cúbica e tem uma raiz quadrada. O que eu faço com a raiz cúbica? Nada. Ignoro. Se você quiser riscar assim, você pode riscar. Agora, essa raiz quadrada, eu tenho que falar que menos 3x menos 1 tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Menos 3x tem que ser maior ou igual a menos 1. Multiplico tudo por menos 1, porque o lado de cá ficou negativo. 3x. Invertir. Ó, 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 ó. 1x menor ou igual a 1. Domingo. O que? É, gente, pra sessão. Na hora que tá se dividindo? O negativo não vai falar positivo. Ó, negativo passa pra lá positivo. Você multiplicou por menos 1. Aí o valor 2 fica negativo. Né? O que tem necessidade de aumentar o menos? O meu problema, por que eu multiplico o pernônico por menos 1? Porque eu não posso passar o número negativo dividindo pra cá. Toda vez que o x ficar negativo, você tem que multiplicar por menos 1, porque você não pode dividir o número negativo. Tá bom? Tá bom? Imagina que você ficou confuso lá, assim, ó, eu não sei se eu invento esse sinal certo, não sei o que. Fique com medo. Substitui o valor. Por exemplo, pega o valor 3. O 3 é maior ou menor que 1 terço? O 3 é maior que 1 terço. Então, o 3 tá nesse conjunto aqui? Não. O 3 não está nesse conjunto. Então, se eu substituir o 3 lá em cima, tem que dar errado. Vocês entenderam? Quando você substituir 3 aqui, vai dar 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. 3 vezes menos 3, menos 9, com menos 1, menos 10. Raiz quadrada de menos 10. Deu certo? Não. Então, você tem uma noção substituindo um valor. Então, se você ficou um pouquinho confuso, você pode substituir um valor só pra, tipo, não ficar com medo. Tá? Aí você pega qualquer valor e, ó, tá dentro disso aqui ou tá fora? Entendeu? Não serve pra resolver a questão, não. Só serve pra te dar um pouco mais de segurança. Tá bom? Essa aqui, por exemplo. O que eu faço com a raiz cúbica? Eu ignoro a resistência dela. Então, aqui eu ignoro a resistência da raiz cúbica, mas eu posso ignorar a divisão? Não. Então, eu ainda tenho a restrição da divisão. Essa aqui eu ignoro alguma coisa? Não. É x menos 3, tem que ser o quê? Maior. Maior que zero. Por que que não é maior ou igual? Por causa da divisão, porque tá no denominador. Vocês entenderam? Como tem as duas... Aqui tem divisão e raiz. Tem as duas restrições. Então, é só maior. Não é maior ou igual. Fechou? x pertence às reais, tal que é x maior que 3 e x diferente de 8. Letra T. Letra T. Eu tenho uma raiz quadrada embaixo. Então, 2x menos 4, tem que ser o quê? Fechou. Maior que zero. Maior que zero. Por quê? Tá embaixo e ainda tá dentro da raiz. 2x maior que 4, x maior que 2. Domingo é igual. x pertence aos reais, tal que x maior que 2. Ou gente, vocês perceberam que toda vez que aparece o sinal de maior, maior ou igual, você tem que escrever x para 500 reais? Sim? E aí, você tem que vermelho. E aí, vocês tem que vermelho. E aí, vocês tem que vermelho.